Aqui é um documentário e o Réptil Ágil mora aqui. Mas eu acho que ele vai aparecer em algum momento. Que barulho é esse? Ei, o Réptil Ágil! Que barulho é esse? Eu moro aqui, seu desgraçado! Eu moro aqui, seu invasor de casa! Você é um invasor! Não tem vergonha, cara! O Ogro dá um super ataque. O Réptil Ágil é jogado no chão. E o Ogro dá um chutezinho e bate na parede porque ele tá bêvado pra caramba! Ele acha que o Ogro tá na frente dele, mas o Ogro tá ali em cima. Sei lá, porra, o que tá acontecendo? O Réptil Ágil é a Ágil, então ele vai lá usar as fragilidades. Por que o Ogro tava atrapalhando com um... Téculo! Téculo! Téculo tefálico! Eu sou a parede invisível, meu Deus! O que tá acontecendo? O Réptil Ágil tá usando as fragilidades e o Ogro tá usando a sua faça bruta porque ele tá bêvado. Réptil Ágil vai, avança pra cima! E agora vai dar muita merda, vai! Réptil Ágil é jogado no chão com tudo. E Ogro. Me ajuda! Bebeu pra caramba!